Neste vídeo você vai aprender a escrever programas que analisam condições e tomam decisões com base nos valores que existem ali no momento. Você vai aprender a usar estruturas de controle de fluxo como if, else e elif em Python. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Dando continuidade ao curso Python do Jeito Certo 2.0, a gente vai hoje estudar a estrutura if e else e ver também o elif do Python. Se você já vem acompanhando esse curso, viu que a gente já utilizou essas estruturas lá no primeiro programa que a gente fez, que fazia essa avaliação se o aluno foi aprovado ou reprovado com base apenas na sua nota. Inclusive tem um colega que comentou que estava tentando aprender sobre if e else há muito tempo e só conseguiu aprender naquele vídeo, mas não é o objetivo da gente fazer esse estudo minucioso dessa estrutura. Agora a gente vai ver isso aqui com cuidado mesmo, tá bom? Então o nosso objetivo é sim ter um programa tipo esse aqui, que ele vai poder dar respostas diferentes. Veja que esse programa ele pode dar a resposta aprovado ou reprovado dependendo de uma condição que está aqui, tá? Mas o que é uma condição? Como é que a gente pode entender isso direitinho para utilizar adequadamente essa estrutura? A gente vai recorrer a um conhecimento lá da matemática, mais especificamente da lógica proposicional, que é o conceito de proposição. Então uma proposição, ela é uma sentença que você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Olhando aqui para o nosso exemplo, quando a gente olha para a nota maior ou igual a média, a gente tem dois valores, né? Você já sabe que esses nomes representam valores que estão sendo atribuídos aqui em cima, né? E você pode atribuir sim um valor de verdadeiro ou falso para a relação entre eles. Então no caso aqui, 7 maior ou igual a 5 tem valor verdadeiro. É uma proposição de valor verdadeiro. Se a gente quisesse que ela tivesse valor falso, por exemplo, a gente poderia mudar aqui, né? Sei lá, 3 maior ou igual a 5, uma proposição que tem valor falso. Ou, mesmo mantendo 7, se a gente invertesse esse símbolo, né? 7 menor ou igual a 5, também é uma proposição que tem valor falso. Então a gente vai utilizar esses valores de verdadeiro ou falso como condições que um programa pode analisar para tomar decisões. E, se você está ligado aí, né? Vai se lembrar do tipo de dado boleano que a gente comentou, né, na aula passada, que é um tipo de dado específico para representar o valor verdadeiro e o valor falso, tá? Então vamos olhar para um outro exemplo aqui e começar a entender melhor como que essas coisas funcionam. Eu vou criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar de condições.py e aí nesse arquivo a gente vai poder escrever algo do zero e fazer alguns experimentos, né? Então, primeiro eu vou escrever aqui Olá, mundo. Aquele programa bem básico que a gente fez aqui, né, só para testar. Vamos rodar e aparece aqui embaixo Olá, mundo. Muito legal. Veja o seguinte. Eu posso colocar aqui if, né, se, é uma estrutura condicional do Python e colocar um valor aqui de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu disser aqui se for verdade, isso aqui é o valor de verdade mesmo, tá? É um boleano que contém o valor verdadeiro, apenas isso. Dois pontos, print, Olá, mundo. Então, sempre que eu rodar este programa vai aparecer Olá, mundo. Por quê? Este valor true aqui, ele é sempre verdadeiro. É uma proposição que é sempre verdadeira. Não tem como a gente mudar este valor a não ser que eu escreva outra coisa ali. Então, se eu executar aqui novamente, olha lá, Olá, mundo. Agora eu vou apagar aqui porque eu vou mudar esse valor para false. E aí, quando a gente executar novamente, não acontece nada. Então, como que funciona essa estrutura aqui do if? A gente vai escrever if, vai colocar aqui uma proposição, qualquer coisa que possa ter o valor de verdadeiro ou falso. A mais simples de todas é simplesmente um valor boleano, de verdadeiro ou falso. Vai colocar dois pontos no final. É obrigatório você colocar isso, senão você tem um erro de sintaxe, tá? Tirei os dois pontos. Erro de sintaxe. É esperado dois pontos ali no final. Não importa o valor que esteja aqui, ó. Vou botar aqui true, sem os dois pontos. Erro de sintaxe. É esperado dois pontos no final. Então, você precisa colocar esses dois pontos. E você também precisa identar, né? Indentar o seu código. O que isso significa? O que é isso, identar? Então, olha para cá para o código. Está vendo que tem um espacinho entre o começo do if e o print, né? Então, além de ser esteticamente agradável para a gente poder entender como que as coisas estão acontecendo ali no código, no Python, a identação, ela faz parte da sintaxe, né? Da forma como a gente escreve o código. Então, se eu escrever if true, dois pontos, e começar a próxima linha no mesmo nível, tá? No mesmo nível aqui do if, ó. Pegando exatamente a mesma margem, a gente vai ter um erro de sintaxe. Ele vai dizer que está faltando, ó. Identation erro. Então, ele estava esperando um bloco indentado depois de ver o if, certo? Por que isso? Porque ele precisa saber quais são as instruções que seriam executadas no caso dessa condição ser verdadeira. Então, repare o seguinte. Eu poderia continuar o nosso programa aqui dizendo para exibir aqui, ó, continuação. Se eu trocar aqui para false, essa parte aqui não deveria ser exibida, né? Porque a condição aqui é falsa. Então, essa parte não deveria ser exibida. Mas essa outra parte aqui, a continuação, ela deveria ser independente do if. Então, ela deveria ser, sim, exibida. E o que marca isso? O que caracteriza que tem uma parte que é dependente do if, né? Uma parte que só vai ser executada se aquela condição for verdadeira e uma parte que é independente, né? Que é o resto do programa. É justamente essa identação que demarca o escopo do if, tá bom? Então, novos termos aí para você ir assimilando que a gente vai repetindo aos poucos, né? Até eles ficarem dentro da sua mente. Então, vou executar isso aqui para você ver o que vai acontecer. Apareceu aqui apenas continuação. Por quê? Essa condição é falsa. Então, ele analisou, verificou, é falso. Não entrou aqui neste nível de identação. Não entrou neste bloco. Não entrou aqui no escopo do if. Seguiu direto para a próxima linha que precisava ser executada, que era essa aqui da continuação, né? Se a gente trocar aqui para uma condição que seja verdadeira e executar, desta vez a gente vai ver tanto o Olá, Mundo, né? Então, isso aqui foi verdade. Entrou aqui no escopo, executou essa instrução. Aí, acabaram as instruções dentro do escopo do if. Como é que ele sabe que acabou? Porque você voltou o nível de indentação, certo? E ele continua o programa normalmente. Botou aqui continuação. Belezinha? Então, essa é a ideia básica. A gente pode substituir aqui por qualquer proposição que tenha o valor verdadeiro, né? Se eu colocar aqui, ó, 7 maior do que 5, essa proposição tem o valor verdadeiro. Então, a gente, quando executar, vai continuar vendo Olá, Mundo e continuação. Se eu trocar aqui para 7 maior do que 15, é uma proposição que tem valor falso. E aí, quando a gente executar, vai aparecer aqui só a continuação. Então, essa é a parte mais básica para a gente compreender como é que funciona o if. Repara que o if, ele pode existir sozinho, né? Aqui, ó, a gente tinha duas condições no caso da nota menor do que a média. A gente tinha o if e a gente tinha o else, que é o caso contrário, né? Então, se a nota for, no caso aqui, né, o programa dizia maior ou igual a média, a gente vai ser aprovado. Caso contrário, ou seja, se a nota for menor do que a média, vai ser reprovado. Aqui, a gente não tem esse caso contrário. Então, o if, ele não te obriga, tá? A escrever o else ou qualquer outra coisa. Só é necessário mesmo essa sintaxe aqui. If, alguma proposição, algo que vai ter valor de verdadeiro ou falso, dois pontos, identação, e quantas instruções você quiser aqui, tá? Inclusive, eu vou botar mais uma para você ver que também estou no if. Então, ela não vai ser executada agora porque está false, mas se eu trocar aqui, olha lá, também estou no if, beleza? Então, todo mundo aqui vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Agora, se eu quiser escrever uma condição para o caso contrário, né, aquele else, basta a gente colocar no mesmo nível de identação aqui do if, esse else. E a gente coloca dois pontos também no final, demarca que a gente está criando um novo escopo, um novo bloco de código, dessa vez, o que pertence aqui ao else. Neste caso, eu vou colocar aqui tchau, mundo. Então, ali a gente dá olá, ali a gente dá tchau, e também mais uma instrução, mais uma para você entender. Vamos limpar aqui, executar. Olha o que aconteceu. 7 menor do que 15. Isso aqui é uma proposição que tem valor verdadeiro, né? O 7 é menor do que 15. Ele entrou aqui, exibiu olá, mundo, seguiu dentro desse escopo do if, exibiu também estou no if, e depois ele veio para a continuação, certo? Então, ele nem passa aqui pelo else, porque já foi verdade, né? A proposição já era verdadeira, ele entrou nesse bloco, e depois que terminou esse bloco, seguiu a vida, seguiu o resto do programa, caiu aqui na continuação. Legal? Se a gente inverter aqui, ó, e botar aqui 7 maior do que 15, então essa aqui é uma proposição que tem valor falso, a expectativa é que não entre nesse bloco, e entre então no bloco de caso contrário. E aí a gente vai ver então, tchau mundo, mais uma para você entender, e vai continuar vendo a continuação, porque não tem nada a ver aí com aquelas condições, certo? É o resto do nosso programa. Vamos executar exatamente o que a gente imaginava. A gente olhou aqui para algumas proposições bem simples, mas é possível construir proposições bem mais complexas, utilizando alguns conectivos como e e ou, lá da lógica proposicional. Então, por exemplo, a gente poderia pensar aqui que existe um número, número igual a 20. E se esse número for maior do que 15, e ao mesmo tempo esse número for menor do que 30, a gente gostaria então de exibir aqui, olá mundo, essas coisas, né? Então, neste caso, é verdade, né, que 20 é maior do que 15, e também é verdade que 20 é menor do que 30. Então, esta proposição aqui é verdadeira, e esta proposição aqui também é verdadeira. Este operador aqui, end, que seria e em português, é um operador lógico, e ele vai dar o valor verdadeiro sempre que as duas proposições, a esquerda e a direita dele, forem verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, o valor total desta proposição aqui vai ser falso, tá bom? Então, por exemplo, se a gente aumentar o valor do número aqui para 40, vai ser verdadeiro que o número é maior do que 15, mas vai ser falso que o número é menor do que 30, né? E aí, verdadeiro e falso vai dar falso como resultado, tá bom? Então, a gente esperaria ter como resultado aqui embaixo o else mais a continuação do programa. Vamos rodar? Olha lá, mudou. Tchau, mundo. Mais um para você entender. Então, caiu neste caso aqui, né? Simplesmente porque a gente trocou aqui para 40. Um outro conectivo lógico que a gente poderia utilizar é o ou, né? Or aqui em inglês. E no caso do ou, ele vai ser falso apenas quando as duas condições forem falsas, né? Se pelo menos uma delas for verdadeira, ele vai retornar como verdadeiro o resultado global ali, né? Da operação. Então, neste caso aqui, como é verdade que o número é maior do que 15, nem importa qual que é o resto aqui, tá? Nem importa se ele é menor do que 30 ou não, vai ser verdadeiro aqui. Então, a gente pode olhar isso, por exemplo, rodando, né? E a gente vê que caiu aqui, ó. Olá, mundo. Também tu no if. Simplesmente porque esta proposição aqui é verdadeira. Da mesma maneira, se eu trocar aqui para, vamos ver, 10, esta proposição é falsa, mas esta proposição é verdadeira. Então, a gente continua caindo aqui, tá? Então, para você aprender mais sobre isso, você tem que estudar um pouco sobre a lógica proposicional, né? Existe tabela verdade, algumas coisas assim. Inclusive, lá no projeto Matemática Elementar para Computação, eu dei uma aula sobre isso. E eu recomendo o livro Fundamento de Matemática Elementar Valium 1, né? do IESE, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Para a gente colocar esse conhecimento em prática e também aprender a última pecinha que está faltando, o Elif, a gente vai resolver um problema prático juntos. Olhando para cá, né? A gente está interessado em responder aprovado ou reprovado para um aluno com base apenas na sua nota e na média, né? Aquela nota de base definida pela escola. Eu fiz o meu ensino médio no Colégio Naval e lá a gente tinha um sistema bem diferente, em que a gente até falava que a média era 5, mas para você ser aprovado direto, você tinha que tirar mais do que 7, tá? Então, só quando você tirava mais do que 7, você era considerado aprovado direto e aí ia fazer embarques, fazer outras coisas, enquanto os outros alunos iriam fazer uma prova final ou uma prova de recuperação final. E como é que isso funcionava? Se a sua nota fosse menor do que 7, porém maior ou igual a 5, você ia para a prova final. E aí nessa prova final, você tinha que tirar mais do que 5 para ser aprovado. Se a sua nota fosse menor do que 5, já de cara, aí você ia para a prova de recuperação final. E aí nessa prova de recuperação, você também tinha que tirar mais do que 5 para ser aprovado. Só que aí tinha um outro critério de como que essa nota iria entrar na sua composição de notas. Beleza? E se na prova final, você tirasse menos do que 5, você ainda tinha o direito de fazer a prova de recuperação final também. Então é por isso que a gente falava que a média era 5, mas para passar direto era 7, porque na verdade você tinha dois critérios ali, né? Se você conseguisse tirar, sei lá, 6, você ainda tinha mais uma chance antes de ir para a prova de recuperação mesmo que é ali, né? Se você não passar, não passou. É reprobado. Então pode ter ficado um pouco confuso esse esquema, mas a gente vai tentar destrinchar e implementar ele aqui no código. Beleza? Então eu vou criar um novo arquivo aqui para a gente fazer a implementação específica desse critério do Colégio Naval. Vou chamar aqui de colégionaval.py. Beleza? novamente o aluno vai ter uma nota, tá? Que a gente pode aqui arbitrar qualquer coisa e a gente vai ter alguns pontos de corte diferentes, né? Então tem a média para passar direto aqui, né? A gente pode botar aqui, sei lá, média direto, ou média alta, ou o que você quiser dar como nome aí, que é esse valor 7. E tem uma outra média que a gente pode chamar de média base, que é o valor 5. Talvez eu queria chamar de alta e de baixa, certo? Então tem dois pontos de corte nesse critério de avaliação do Colégio Naval. E aí se a nota for maior ou igual a essa média alta, aí a gente tem a aprovação direto, né? Aprovado direto. Show de bola. Dá até para botar um emoji aqui, né? Tira o do homem. E aí aqui a condição começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? A gente poderia escrever assim, tá? Caso contrário, ainda tem dois casos diferentes, né? Teria o caso, se a nota for maior ou igual a média baixa, aí você tem que fazer prova final. E se, né, caso contrário aqui, a nota ela for menor do que a média baixa, fazer recuperação final. Então essa aqui seria uma implementação base da primeira parte, né, da ideia. A gente vai ver que ele ainda fica um pouquinho mais complicado para ter a resposta final, né? Mas vamos executar e ver o que a gente tem até o momento. Então, nesse caso, ele está me respondendo aqui aprovado direto porque eu coloquei que a nota tem o valor 7, né? Qualquer valor aqui que seja maior ou igual a média alta, que é 7, vai resultar nisso. Executei novamente, aprovado direto. Se eu colocar aqui que a nota ela é 6,9, a gente tem a expectativa de que esse agulho tenha que fazer a prova final, que não é a prova de recuperação final. Eu também não sei porque que chamamos de final se ela realmente não é o fim da linha, tá? Mas o ponto é que existia essa prova intermediária, vamos assim dizer, né? Se a gente executar agora, vai aparecer que tem que fazer a prova final. até 5,0, a gente tem um resultado similar fazer a prova final. É isso aí, dentro da nossa expectativa. Porém, se a nota for abaixo de 5, por exemplo, a nota for 4, a gente vai ter a expectativa de que apareça fazer a recuperação final. Então, vamos seguir isso aqui, né? Passo a passo para você entender. Como a nota é 4, se nota maior ou igual a média alta, vamos olhar para essa proposição. 4 maior ou igual a 7, essa proposição tem um valor falso, tá? Como ela tem um valor falso, essa instrução aqui que está nesse escopo do if não vai ser executada, né? Mas existe um else. Como existe esse else e isso aqui tem o valor falso, então a gente entra aqui no escopo do else, beleza? Aí, então, tudo que está aqui no escopo do else vai ser executado. Só que dentro do escopo do else, a gente tem um novo if. E aí, esse if é nota maior ou igual à média baixa. Então, a gente vai comparar a nota, que no caso é 4, com a média baixa, que é 5. Então, 4 maior ou igual a 5 também é uma proposição que tem valor falso. A gente não vai entrar aqui no escopo desse segundo if, mas existe um else. Então, a gente entraria aqui para dizer que tem que fazer a recuperação final. Então, é isso que a gente espera. Olha lá. Exatamente isso que aconteceu. Então, você não precisa executar necessariamente o código para ter uma expectativa, saber o que vai acontecer ali se você consegue seguir o raciocínio das instruções que você mesmo está dando. Você mesmo está instruindo o computador a fazer isso. Então, legal. Isso aqui funciona. A gente poderia escrever o programa dessa maneira, com if dentro de if. Às vezes, é isso mesmo que a gente faz na prática. Mas, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar mais uma estrutura que é a chamada elif, que é a contração do else com o if. Para a gente ter mais de uma condição no mesmo nível de identação ali, né? Que faz parte daquele primeiro if mesmo. A gente poderia reescrever isso da seguinte maneira. A gente escreve aqui, ó, elif e dar uma nova condição aqui. Então, essa nova condição seria esta aqui para a prova final. E aí, eu vou ler junto com vocês o que está acontecendo aqui. Então, se nota for maior do que média alta, a gente vai dizer que foi aprovado direto. Caso contrário, se nota for maior do que média baixa, aí a gente vai dizer que tem que fazer a prova final. E, caso não tenha entrado em nenhuma das condições anteriores, aí sim, a gente diz que vai fazer a recuperação final. Então, repara que aqui no elif você pode dar uma nova condição, né? Você dá uma nova proposição aqui para ser analisado. Se ele entrar aqui, ele não vai seguir aqui para o else, tá bom? Então, se a gente colocar aqui, ó, nota 6, vai ser falsa essa primeira proposição. Aí, ele vai fazer uma análise do elif e vai ser verdadeira essa proposição aqui. Ele vai entrar aqui, vai executar e vai seguir a vida. Não vai passar aqui pelo else, tá? Então, a expectativa é fazer prova final. Legal. E, se for falsa aqui, aí sim, ele segue para o else, né? Que vai abarcar tudo aquilo que não estava dentro de alguma condição anterior, né? Então, se a gente diminuir aqui a nota para 3 e executar, caímos lá no caso do else, né? Fazer a recuperação final, tá? Você pode ter quantos elifes você quiser. Você poderia colocar uma outra condição aqui de nota, qualquer outra coisa, tá? No nosso caso aqui, não faz sentido, mas eu vou deixar um exercício para você que vai ter essa solicitação. Então, esse é o mínimo para a gente ter essas situações aqui, mas a gente poderia continuar trabalhando ainda mais aqui em cima, né? Por quê? Se a pessoa faz a prova final, ela vai ter uma nova nota, né? Pode ser a nota da prova final, por exemplo. Nota PF aqui, né? Não é polícia pedregal, não. E aí, se essa nota aqui ela for, sei lá, 6, a gente faz uma nova análise. Então, nota PF, se ela for maior ou igual a média baixa, a gente diz que foi aprovado na prova final. Agora, caso contrário, a gente vai dizer que precisa fazer a recuperação final. Então, veja só, né? Como a coisa pode ir ficando mais complexa, tendo if dentro de if. No caso aqui, eu fui fazer a recuperação final, vai ter mais uma nota, né? Nota da recuperação final, que a gente também pode fazer uma análise dela. Se a nota da recuperação final for maior ou igual a média baixa, a gente diz que foi aprovado na recuperação. Caso contrário, foi reprovado e aí não tem mais chance. Reprovado. Veja que esse programa, ele foi se tornando cada vez mais complexo, né? A gente escreveu aqui várias linhas, mas ainda assim ele não está completo. Por quê? Ele está incompleto porque nesse caso aqui, em que a gente faz a prova final e não tem média suficiente para passar, a gente teria que fazer a prova de recuperação final. Mas, ele não vai entrar aqui no ELSE para fazer esse código aqui da recuperação final, tá? Ele seguiu aqui nesse escopo e é isso, a gente teria que reescrever esse código, né? Teria que, por exemplo, pegar isso aqui e copiar ele dessa maneira, o que parece um pouco esquisito, né? A gente pode até analisar aqui os valores, né? Modificar eles um pouquinho e fazer alguns experimentos. Então, se a gente tiver uma nota 6, a expectativa é que a gente não passe direto, né? Porque ela não é maior do que a média alta. A gente tem que fazer a prova final e aí, dentro da prova final aqui, a gente está dizendo que a nota seria, por exemplo, 4, tá? Então, não foi aprovado na prova final, teria que fazer a prova de recuperação e aí, com 5, seria aprovado na recuperação. Esse é o fluxo que a gente espera. Vamos rodar e ver. Fazer prova final, precisa fazer recuperação, aprovado na recuperação. Exatamente isso, né? Se a gente diminuir essa nota aqui ainda mais, por exemplo, para 4,9, a gente vai ver que foi reprovado. Legal. Então, de fato, funciona, né? Se a gente colocar aqui de cara que a nota foi 4, ele deveria fazer a recuperação. Se a gente botar com nota 5, nota de recuperação, a gente vai ver que foi aprovado na recuperação, né? Então, caiu direto na recuperação, foi aprovado na recuperação. Então, você vê que funciona, mas a coisa está um pouco bagunçada, né? Por exemplo, a gente tem essas notas aqui que estão distribuídas no meio do código e que tem uns valores que a gente precisa alterar aqui no código para poder testar. E eu vou te mostrar na próxima aula como que você recebe valores de entrada, né? Utilizando a função input para você poder experimentar isso de uma maneira mais organizada e sem ter que alterar o seu código, tá? E também tem essa repetição aqui, né? que não é muito desejada, tá? Eu não vou resolver isso neste vídeo agora. Eu deixo aí como exercício para você pensar. Eu acho que você já pode refletir com os conhecimentos que a gente tem como é que você poderia organizar esse código utilizando if, else, de repente, continuação do programa, né? Reestruturando as coisas para elas ficarem um pouquinho melhores, mesmo que você não saiba ainda utilizar, né? Input para receber a entrada do usuário, tá? Então, essa é a primeira tarefa que eu deixo aí como exercício. A segunda tarefa, que é uma tarefa também interessante, talvez um pouquinho mais simples do que essa, é você fazer um sistema de avaliação, um sistema de nota que seja baseado em conceitos, né? Que nem a gente costuma ver ali nos desenhos ou nos seriados americanos, né? Que tem A, B, C, D, F como conceitos. Então, aí você vai fazer uma conversão de notas numéricas para notas em letras. E como que você vai fazer isso? Então, você vai ter um valor que é a nota numérica, por exemplo, oito e meio, e aí você vai fazer uma análise. Se este valor for maior ou igual a nove, você vai dizer que ele corresponde ao conceito A. Se não for, né? Caso contrário. Se este valor for maior ou igual a oito, ele corresponde ao conceito B. Novamente, se o valor for maior ou igual a sete, corresponde ao conceito C. Se for maior ou igual a seis, corresponde ao conceito D. E qualquer coisa menor do que seis, você pode botar um F, né? Então, seria tipo um reprobado, falhou. A nota de corte, no caso, dessa escola seria o seis. Belezinha? Então, tenta implementar essa ideia de transcrição aí, conversão de números para conceitos em termos de nota. E você vai ter um bom exercício para praticar IF, ELSE e ELIF. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.